Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Stephanie. Eu sou a Bia. E nós estamos no Chile para conhecer a... Neve. A gente fez a primeira parada com a van agora, do transporte que a gente pegou para poder tomar um café e ir no banheiro. E a gente já vai subir a serra. Está animada, Bia? Acho que a Bia está com um pouco de sono ainda. Mas vamos lá para um dia mais especial da viagem. Minha roupa country e a minha bolinha. Que balança. Fica paradinha. Fecha a boca. Fica de lado, assim, para dar para ver. Vai, agora. Ih, não pegou no vídeo. Ai, saiu! Seu sonho é que saísse fumacinha? E agora está saindo, hein? Também o frio que está. Estou saindo. O quê? Fumacinha. Agora não. Não. Agora só eu. Mãe, Bia. Foi frio. Acho que agora está uns 5 graus. Mas a mão está congelando de frio. A gente está dentro da banca aqui. Já está com a pôr a neve. E a guia falou que o motorista vai ter que colocar corrente nos pneus. Porque tem muito gelo em cima. Ele está colocando aqui. E aí, a gente está parado. Você tem muito tempo aí, viu? Não. 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 Chegamos! Chegamos! Chegamos aqui no Parque Parilhões. Tá frio aí, mano. Tá frio aí o dia. Tá muito frio. A gente tá aqui no estacionamento, esperando na fila pra poder entrar, porque o parque abre 8h30. Aí tem uma filinha aqui pra poder entrar. E aí estamos aqui esperando. Mas tá muito frio. Vou guardar minha mão que tá congelando. Tô sem luva na mão. A gente entrou ali. A gente foi um dos primeiros a entrar. Eu quero nesse aqui que escorrega. De boia. Aí a gente vai subir lá no teleférico. A gente na neve fofinha. A gente tá pisando na neve. A gente tá pisando na neve. Olha que legal. Caramba! Você... Você quer andar na neve! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Querido É bonzinho Vamos subir lá Você vai com sua banca Foi frio Coxinha Aqui é o ponto da coxinha A gente vai primeiro Aí depois vai o papai Vamos lá Nossa cadeirinha está chegando Nossa, porque você é pequenininha Desce Aonde, aonde, aonde Tentamos Tentamos O papai não pode Tadinho o papai O papai está lá atrás Socorro Gente, que lindo Que coisa mais linda Olha essa vista E aí Tá frio aí, amor Eu estou virando um boneco de neve Olha o sol lá Que lindo Peguei a boca e chegou aqui o sol também Ali é o sol Nossa Mas está muito frio Imagens do drone Bruninho na cadeirinha lá atrás Vem, amor Tá demorando demais Ó, agora a gente está pertinho Eu não, né, querida Só que seu pé é mais longe Nossa, é uma luva Ah, o que mais deve ter aqui é a luva Perdida Bota a luva Gabi Uma foto Que ela não vai pegar a nossa foto Música 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 O cachorrito O cachorrito das neves Que lindo Gente, que vista Que vista Ó, aqui tem a tirolesa que vai pra lá Aí a gente subiu aqui no teleférico Aí pra lá é a pista do pessoal que vai esquiar Tem essas mesinhas ali Acho que vai ter depois da avalanchar Pode, filha Vamos passar a mão no cachorrito É o cachorrito? É, esse é fofinho Esse é o cachorrinho das neves Cadê a sua roupa, o cachorrinho? Cadê? Você gostou dele, Bia? Uhum Ele é fofinho, né? Primeira parada do passeio Um lanchinho Lanchinho A Coca nem precisou pôr na geladeira Você tá muito estiloso O Work's Oclus É nóis Seu pôr tá aprovado, Bíblia? Não? Deve estar uma fila pra ir nessa tirolesa Mas a gente tá na neve Vem cá, Bia Tira uma foto da gente Aqui, Bia Olha, tem um escorregador aqui Quer subir e escorregar aqui, Bia? Só tem que subir aqui Põe o pé ali Sobe e escorrega Vai, Bibi Força Sina pra frente Pra frente Vai Escalando, vai É igual subindo montanha Vai Que é uma montanha de gelo Vai Tá, filma aqui que eu vou com ela Força Vai, Bia Força Aí Vai pra frente Vai pra frente Vai Senta ali pra você escorregar Aí eu consegui, Marinho Só vira, vira Aí, pronto Pode descer Muito bem Nossa senhora Vai de novo Vai de novo Vai de novo Eu acho que é Tudo bem Sei lá Vai de novo Agora eu vou subir Eu vou subir de novo Peraí, Bibi Vai, Bibi Vai, Bibi Vai, Bibi Vou comer também Tira aqui o cabelo É gelo Gelo sujo Esse tá limpinho Aqui Não sabe nada Peraí, Bibi Vai Pedrada Aí, Bibi Olha o anjinho da Bia Não saiu Fazendo a Então é a mais fofinha Pode, Bibi Vai lá Fica à vontade Hoje é o nosso dia Vai agachando Assim, né Isso Vai, Bibi Vai agachando Vai agachando Vai agachando É que essa ponta aqui machuca Quebrar o gelo Amor, vamos pra lá Vamos ali, Bibi Tá ali Na frente Vamos Vamos ver se tem mais novinha Ela gostou de comer a neve mesmo, gente Tá achando que é raspadinha Vai agachando Ixi Maria Não passa no óculos, hein, Bibi Que isso A mão não dá pra pôr Porque eu tô gelado Na comedora de dia Bia, tá achando que a neve é almoço hoje Bia, você vai levar pra casa Pra você almoçar? Levanta aí Dá um pouquinho, papai Levanta Dá na boca Não, é granona Gelado? Não precisa de água, não Você quer mais neve, Bia? Vou arrumar um copo pra pôr pra você Então, pra você comer Gente, a gente subiu por aqui Depois a gente subiu aquela escadinha ali E foi lá fora Aí de cima tem os banheiros Aqui tem um restaurante Aí lá é a tirolesa E a gente ficou aqui sentada Brincando na neve um pouquinho E a Bia não para de comer neve A bunda molhada Aqui, ó Tá doido? Agora a gente vai descer O solzinho tá quente Já deu pra esquentar Deu pra tirar a toca Tirar as luvas E quase ser atropelada por um esquiador Não dá nem tempo de ouvir Não dá nem tempo de ouvir Ufa, quase Uma chapa dessa no meio da canela Meu Deus É, é do parque Olha o cara do tronozinho Muito louco Olha os cachorrinhos Ele vem correndo Não é só moto De novo No teleférico Agora a Bia tá comendo neve Para frente Ele é para trás Gente, aproveitar que a gente tá sentada aqui Sem fazer nada Deixa eu contar o que aconteceu Essa viagem E os perrengues dela, né A gente chegou Subiu aqui no teleférico E foi subindo, subindo, subindo Subindo Aí a gente chegou e saiu E o cara falou assim Se você sair Você não pode voltar mais Só que ele não falou Que tinha que dar uma pulseira Aí na hora que a gente voltou Ele não queria deixar a gente entrar Ele falou que a gente tinha que comprar o ingresso de novo Eu falei, não Mas você falou que eu podia sair Podia voltar uma vez Ninguém falou que tinha a pulseira Eu ia ter que voltar andando Para pegar Aí agora A gente tá querendo Graças a Deus E a Bia continua comendo neve Agora a gente tá na última etapa As boinhas Os brinquedões Vamos ver o que mais que tem Tem gente Tem fila Mas até que não tá tão cheia Nossa, tem uma filona ali embaixo Segunda parada Pra merenda Eu tô com fome Eu quero merenda Terno biscoito Olha o tamanho do saco da batata Que a gente comprou Bem pequenininho A coca não precisa pôr na geladeira Suave A gente ia chuchar lá na neve, né amor? E a gente desceu A gente tava lá em cima, né? A gente desceu Aí é que tem as atividades A boia individual Aí o uísque bunda O pessoal explorando pra comer Aí lá é a boia Que vai quatro pessoas Tem alguma coisa lá pra cima Que eu não sei o que que é Tem o batatão de a Bia A mamãe Salve o batatão Enorme Tem o cabelo aqui da mamãe E aqui tem uns brinquedão infantil Que não tem neve E aqui Tá bem mais frio do que lá em cima O vento tá mais gelado Ou começou a ventar agora Tô sentindo mais frio Ontem no mercado Eu comprei esse biscoito aqui Biscoito aqui são galetas De limão Faz pra brincar Pra ver se é gostoso É bonito? Nossa, que bonito Bilo de sair voando biscoito Pra tudo quanto é lado Hum, quebrou Puxa, eu quero desse tamanho Mini biscoitinhos Mini biscoitinhos Pronto, aquecendo a mão da Bibi Né, Bibi? Tá muito frio Quantos graus será que tá agora, hein? Tá um vento frio Frio, 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 frio A Bia vai aqui no mini parque Nessas boinhas Vamos esperar ela entrar Gente, olha aqui Gelinhas trituradas Agora vai começar Um, dois, três, três, três Ei, bebê! Segura! Olha lá, bebê! Olha lá, bebê! Segura! Vou se descer, amor! Você gostou? Você quer ir de novo? Tem que pegar a fila lá, tá? Segura, bebê! Segura! Tem que pegar a mão mais ou menos assim, ó! Fica a mão mais ou menos assim, ó! Isso! Pua a mão pra dentro, força! A gente tá andando no meio de uma nefe aqui, que ela tá meia fofa, ó! Só que ela já tá... Tá derretendo já! Tá muito linda, amor! Vai ser gostoso! Ai! Afundou! Nossa senhora! Eu quero uma nefe sofinha! Ó! E de novo a minha filha tá comendo nefe! Tá com sede, filha? Ai, tô com calor agora! Ele tá atacando em mim! Ai, esse tá duro! Não! Uhul! Granada! Granadinha na Bia! Granadinha na Bia! Granadinha na Bia! Granadinha no Bruno! Granada no Bruno! Nossa senhora! Eu tô com calor! O sol esquentou de novo! Já tô ofegante! Esse eu não vou cair no meio! Peppa Pig! O Bruno tá me chamando de Peppa Pig! Só porque eu tô de rosinha! O que aconteceu, amor? Nada! Você caiu aqui! Nada! Vai! Tenta de novo! Se você cair, pelo menos eu vou filmar! Não! Vai Bia! Leva o papai junto! Pesa! Não! No outro Fia! Pesa no outro! Nesse? Não! Não no buraco! Pesa do lado ali! Aqui! Aí! Ai! Caiu! Vai Bia! Eu falei pra você pôr na bolsa! Caiu! O papai sentiu frio, calor e animação! É! Bia, o que você sente sendo a primeira vez que você vem na neve? Calor, pelo amor de Deus! Bia, por que esse gelo no óculos? Ela tá passando gelo na testa! O que você achou da neve? Muito saborosa? Amor, come neve o tempo todo! Essas são as suas considerações? É! Não tem mais nada a declarar? Eu quero escalar a mão! Ai! Eu quero fazer boneco de neve! Eu gostei de fazer anjinho! Gostei de rolar na neve e jogar bolinha! Dura no papai e na mamãe! Então tá bom! O Bruno não teve nada a declarar! Fou com vergonha! Gente, o que que eu achei da neve? É linda, molhada! Quando a gente chega não tem sol, é muito frio! Mesmo você que nem a roupa, essa rosinha, pelo que eu senti, ela é mais impermeável do que quentinha! O que esquenta é as camadas de baixo! Eu tô com uma meia calça e mais a segunda pele, duas meias! E tô com uma blusinha, a segunda pele e uma cacharreu de lãzinha, de cachecol e touca! Agora que a gente tá no sol e não tá ventando, tá gostoso! Mas, quando começa um ventinho ou o sol dá uma diminuída, aí já sinto frio! Fica gelado! Mas, tendo sol, né? Ajuda! Se não tivesse sol, a gente ia passar um frio danado, né amor? O bom é três camadas, né? É, acho que três camadas seria melhor que duas! Três camadas e a impermeável! É! O Bruno tá com uma camiseta e só a segunda pele e o casaco! Com duas camadas, né? É, você ficou com frio aquela hora lá em cima, né amor? Cedo sim! Agora tá gostoso! Porque o sol tá forte! A Bia já tá comendo um frio! O que que a Bia tá fazendo? Comendo! Comendo! Lindo, gente! É perfeito! Tipo assim, o que Deus criou pra gente, né? Tipo, de nevar, de tá esse friozinho e o sol tá uma delícia! Tá lindo o lugar aqui! Tem bastante neve! Acho que há duas semanas atrás, nevou muito, muito, muito! Então, tem muita neve! E eu não sei qual temperatura agora, porque o celular não tá funcionando a parte da temperatura, então eu não sei quantos graus tá aqui! Mas é lindo! É muito gostoso! E quando a gente chegou, a gente veio com um transporte da loja de neve, mas eu aluguei a roupa de neve naquela outra loja que chama Marquelande, vou deixar aqui embaixo pra vocês e na descrição. E aí eu reservei com eles, eu paguei, foi 160 reais, eu paguei 60 reais adiantado e 100 reais na hora, eles aceitavam 1 reais. E aí eles nos trouxeram até aqui e eu comprei o ingresso pelo site do Parque Farelones. E pelo menos nessa data que a gente veio, hoje é dia 5 de julho de 2024, quem tinha cartão Visa de crédito tinha 15% de desconto. Então eu comprei pelo site e ganhei esses 15% de desconto. E é isso, o parque tá bem cheio, mas se considerar que agora é a altíssima temporada, né, férias escolares, o parque tá bem cheio, a fila pra ir naquelas boinhas tá dando a volta aqui. E naquelas boias que vai 4, 5 pessoas tem uma filona também, mas tá um pouco mais rápido. É, a das boinhas eu acho que vai umas 3 horas, as outras eu acho que uma hora e pouco pelo menos. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês que eu tô numa posição aqui que dá pra ver direitinho. Ó gente, essa fila aqui ó, é pra quem quer ir na boinha, só que o negócio da boinha é aqui. E são 3 ou 4 pistinhas, então essas pessoas vão ficar aí horas e horas e horas. Ali são as boias grandes, tem 4 pistas, 5, só que eu não sei quantas estão descendo. A fila é aquela ali e vai até aqui embaixo, depois essa placa de madeira aqui, vai até ali. Tá um pouco mais rápido. As crianças aqui no mini parque, top, top, top. Super vazio. As crianças estão brincando aqui na mini tirolesa sem nenhum problema. Tem duas crianças, elas se revezam entre eles. Aí ali em cima tem um deckzinho com mesinha ali também, pra sentar pra comer. E mais a parte de... tem tipo um food tour que ali embaixo você pode pedir. Tá bem cheia a fila. E o teleférico que tá lotado, pra poder subir e descer. Como essa é a nossa primeira vez na neve, nosso primeiro contato com a neve, pra gente só vir aqui, conhecer a neve, sentar, brincar um pouquinho, já tava valendo. No fim, eu e o Bruno, a gente não fez nada além de andar nas cadeirinhas ali do teleférico. O... a tirolesa dos adultos, que é grandona lá, também tava fila muito grande. Então a gente vai se contentar aqui em curtir a neve, curtir o dia, aproveitar. Sem as brincadeiras. Quem sabe um dia a gente não volta, né amor, numa época de agosto, mais ou menos. Uhum. E aí não tem tanta fila. E aí a gente consegue brincar mais nas atividades de neve. Ou ir pra um outro destino também que tenha essas coisas e não tenha tanta fila. Mas o dia aqui tá lindo. E o que a Bia tá fazendo? Tá comendo, né? Mais uma vez. Olha que fofinha que tá essa. Eu que vi essa gente. É a Bia que fez. Em cima aqui tava mais durinho, mas por baixo ela tá fofinha, ó. Ó, vou pegar uma pronta aqui, ó. Por cima tá assim, ó. Essa daqui é pronta. Agora eu vou fazer uma. A gente tá tentando fazer um boneco de neve. Ah, e por isso que eu fiz a minha foto. A gente vai fazer o Olaf? Não, a gente vai tentar fazer um boneco. A gente vai fazer uma outra bola. Essa é um pouquinho. Ó, Bi. Agora vamos jogar um pouquinho de areia fofa. Ó, Mãe, pega a dessa. Essa já tá pronta. Ai, parou, Bi. Ó, Mãe, pega a dessa. Mas esse aqui já ficou o corpinho. Dá pra gente pôr a cenoura aqui, ó. Então, mas a gente tem que deixar mais fixo. Mais fixo. Você quer mais alto? Não, tem que ficar mais fixo. É, eu quero ficar mais alto. Ixi, mas mais alto fica difícil. Tô, mas aqui tem bastante. Será que vai dar um boneco de neve, hein? Se não der boneco de neve vai dar um sorvetão. É. Pra fazer a neve fofinha, você só tem que mexer bastante. Né, Mãe? É. Nossa, essa daqui tá muito, Sofia. Olha aqui. Ó, Mãe, pega nessa. Olha essa. É, tá igual aquela, Bi. Tá difícil fazer uma bola, né? É. Mas essa já começa a jogar. Uma GoPro congelada agora. Que que a Bia tá fazendo? Tá comendo neve de novo. Põe a cenourinha, Bia. Tem que segurar. Peraí. Tem que fazer um furo. Peraí. 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 Ô, mamão, tem que fazer um furo. Peraí. Peraí, eu vou tentar fazer... Aqui, ó. Peraí. Peraí. Eu sei pegar, eu pego, ai Ai, desmontou A Bia vai retomar o projeto boneco de neve Ai, gente, eu aguento mais Cansou, amor Isso, bate uma mãozinha na outra Bate mãozinha, bate Bate mãozinha, bate Bate mãozinha, bate mãozinha Eu estou deitada na neve Filha, vamos, filha Agora dá coragem pra levantar Vem, filha, levanta Nossa Não tira a blusa, não tira não, bate Bate primeiro Como que eu vou levantar daqui? Tá batendo Ai Tá batendo, filha Ai Olha a cabeça Cheia de neve Tá batendo, filha A Bia também tá cheia de neve O que a Bia tá fazendo? Tá vendo neve Pessoal, já estamos aqui do lado de fora Na van Esperando as outras pessoas que também vieram na van com a gente A gente já vai embora Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente Aqui no Parque Faridiones Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra você acompanhar mais vídeos E os vídeos da viagem também Um grande beijo Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho